A obra iniciou há poucos dias nesse terreno que fica ao lado do Centro Regional de Especialidades e perto do Hospital Regional do Sudoeste, no bairro Água Branca. A intenção de construir um hospital intermunicipal se fortaleceu após a intervenção do Hospital São Francisco no final de 2017. A partir de 2017 começamos a trabalhar através da ANSOP, através do prefeito Kleber, a possibilidade de realmente fazer com que ela acontecesse. A importância ela vai fazer junto com o Hospital Regional um trabalho diretamente com a nossa população e atendendo principalmente o que mais precisa, o que mais necessita desses 27 municípios. Serão investidos 24 milhões de reais através de recursos do Ministério da Saúde. Os projetos foram feitos pela equipe de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura de Francisco Beltrão, que também doou o terreno de 15 mil metros quadrados. Nós temos a previsão de até dois anos estar pronta, então independente de quem estiver à frente da administração, a obra não para mais, é um convênio assinado com o Ministério da Saúde e conforme vai havendo as etapas, as medições, vai havendo também o desembolso e o pagamento da obra. O hospital terá mais de 12 mil metros quadrados de área construída, com um total de 92 leitos. O espaço vai se chamar Dr. Arizone Mendes de Araújo, que faleceu em novembro do ano passado. Beltrão tem essa particularidade de homenajar seus pioneiros em fase bem precoce. A gente tem o Hospital Regional, que leva o nome do Dr. Walter, o Centro de Especialidades leva o nome do Dr. Kit, outro pioneiro. E o meu pai gostaria que ele estivesse aqui vendo essa obra, mas não podendo estar, levando o nome dele, só nos enche o coração. Então... E aí